A Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje um balanço do esquema especial de fim de ano. A Operação Rodovida começou no dia 12 de dezembro e vai até 31 de janeiro, retornando no Carnaval. A repórter Isabela Azevedo tem mais informações. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você, boa noite a todos. Segundo os dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal, houve queda nos principais números que indicam violência no trânsito das estradas neste fim de ano. Houve, por exemplo, 47% a menos de acidentes graves, 26% a menos de mortes e 25% a menos no número de feridos. O coordenador do controle operacional da Polícia Rodoviária Federal, Henrique Fontenelle, confirmou essa tendência de queda. Desde a primeira edição do Rodovida, esses números estão em queda. Os números de acidentes graves, os números de mortes, os números de feridos estão em queda. Há alguns anos a redução foi menor, mas ao longo do tempo nós estamos aprimorando a fiscalização e estamos conseguindo cada vez mais maiores reduções. E a Aline, a Polícia Rodoviária Federal chamou atenção para o número de pessoas que dirigiram depois de beber nessas festas de fim de ano. 822 motoristas foram flagrados embriagados nas estradas brasileiras. E o trabalho da Polícia Rodoviária Federal não para por aí. A Operação Rodovida volta no Carnaval. É com você aí no estúdio, Aline. Isabela Azevedo ao vivo com informações para a gente. Muito obrigada, Isabela.